Ai, 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 ai Estaladinha, estaladinha, estaladinha O barulho que sai da boca Chupando minha lindinha Estal, estal, estala Estal, estaladinha O barulho que sai da boca Chupando minha lindinha Você quer me ter, mas eu vou te falar Que antes de ficar eu quero a preliminar Hoje a noite é nossa, eu quero é beijar Vem de boca na minha língua, na minha língua, na minha língua Que eu quero escutar Olha o barulho e o furacão Estal, estaladinha, estaladinha Estal, estaladinha O barulho que sai da boca Chupando minha lindinha Estal, estal, estala Estal, estaladinha O barulho que sai da boca Chupando minha lindinha Chupando minha lindinha Chupando minha lindinha Vem, mas essa aqui é do papai Vem, vem, vem pro baile Vem pro baile, linda furacão e se acaba Vem, uu, 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 uu Levanta a mão geral, vem O papai chegou, uu, 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 uu E aí, paixão, valeu, briscau, nosso set DJ Bolinha, na nossa guitarra O papai chegou, uu, 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 uu